Pô, o que esse cara tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? É o encontrador de porco, ó. Você tá fazendo carinho de um porco, cara? Chora na... Não tá morto não, ó, tá vivo. Esse aqui tá massa demais, hein? Os porcos daqui, os porcos daqui é tudo... Os porcos daqui é tudo... Vamos lá, tá vivo, mano. Gente do céu, os porcos daqui é tudo massa. Você parece o céu, Leandro. Olha o tamanho desse aqui. Olha o tamanhozão. Do Deus do céu. Pô, planta, tá aí, moço. Jesus, amado. Vai, PH! Pega ele, que é o lugar, né? Pega, pô! Pega, p***a! Vai, Pega, vai, doze! Vai, Pega, vai, doze! Pega, vai, doze! Peraí, deixa eu abrir a câmera. Ah, vou de água, vou de doze, porque ele morde o pé. Pô! Ele morde o orelha! É, vou de orelha, mas... Vai, Pega! Vai, Pega, vai! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Vai, Salvador! Ele tá... Ele tá coçando, mano! Vai, Salvador! Anê, Salvador! Não, 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 bicho! Tá sonhando! Os caras... Tá segurando no outro, eles vão pegar na cerca de choque. Não solta, não, rapaz! Não solta, não! Peraí, peraí! Vai! Vai! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Peraí, ó! Vai! Vamos lá! Não, mano! Vai, Hudson! Vai, Hudson! Vai, Hudson! Dois por um pra ver a dupla e hipopá pra ver quem tem! Isso! Vai ser a dupla! Dois por um! Hipopá, Vada! Hipopá, Vada! Safadão, Thiago, Alejandro e... E o... O Diz aqui! Vamo lá! Vamo lá, meu irmão! Vai! Começa primeiro! Vai! Quem vai triscar é o outro aqui que perdeu do hipopá! Olha lá, ó! Olha lá, ó! Peraí! Vambora! Não, assim, ó! Peraí! Pô! Pô! Só tomou primeiro, papai! Agora o Safadão da cara dele! Tá tudo bem, Safadão? Vou pegar a gente... Tá tudo bem, mano! Tá tudo bem, tá tudo bem! Tá tudo bem, tá tudo bem! Não foi, não! Ei, não foi, não! Não foi, não! Vai, Safadão, vai! Não, vai! Não, vai! Não, tô tristando! Ví, tô tristando, moço! Para de dar impulso! Para de... Moço! Mas não importa, velho! Tu tá aí no chão, mano! Tu tá aí no chão, mano! Tu tá aí no chão! Para de dar impulso, Safadão! Aí, ó! Peraí! Choco, hein, bicho! Deu não! Eu não! Agora é a disputa do Limão! Valendo 10 reais! Quem chupar o Limão, morder o Limão com gás tudo, não fazer careta, vai ganhar! Pronto! Eu ganhei já, ué! Eu já tenho a cara feia! Vamos lá, vamos lá! Vai lá, meu irmão! Moço! Como assim, né? Abra a boca, deixa eu ver! Achou! Vai quebrar minha parede! Isso aqui, ó! Pô, não chora não, né? Moço, você ainda tá engasgando eu aqui, ó! Saindo até a água doei! Tá bom! Tá gostoso, tá? Tá gostoso! Tá gostoso! Ele ganhou já! Ó! Não, ó! Não fez careta também! Vamos pro próximo! Vamos pro próximo! Ele é ruim mascar, ele é duro! Engole, engole! Olha o tamanho do dedo! Ele engoliu! Ele engoliu! Agora o TH! Vamos lá! 3, 2, 1! Olha aí pra câmera, hein, meu irmão! Abra a boca pra ver se você tá machucando! Isso! Vai continuar! Eu adoro! Já tem gulinho, hein! Tá bom? Ele faz o biquinho dele, ó! É bom demais, zi! É bom demais! Ah! Engole pra gente finalizar! Vamos lá! Ó! Ele é maldoso, viu mano? O Dô vai pagar 10 reais pra todo mundo! Ipa! Vocês se lascam pra oferecer 10 reais? Que ia dar 10, 20, 30, 40, 50, 60! Não! Não! Fez careta! Não! Olha o tamanho desse aqui! Nem caiu na minha boca! Vai! 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 Aprovado! Safadão! Safadão agora, Safadão! Quando é? Mostra a cara de hoje, Safadão! Vai! Vai, Safadão! Vai! Como ele é maldoso, ele trouxe o madurinho pra mim, ó! Vai! Coloca aí! É isso aí, meu querido! Não foi careta, Safadão! Nossa, que você é brabo! Nossa, como é que fica na cama! Tá chorando, Safadão! Tá chorando, hein! Tá chorando, Safadão! Não! Tá chorando! 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 Vixe Maria! Vamos pro próximo! O Aleandro! Vixe, já perdeu! Aqui já perdeu! Aqui já fez careta já, lá! Olha a boca de rato! Olha a boca de rato que vai! Ele cuspiu! Ele cuspiu! Já deu! Tá fora da brincadeira! Agora a vez do Júnior! Vamos lá! Mas pera aí! Tá injusto! Olha o tamanho desse limão aqui! Esse é o maior! Esse é o maior! Vamos lá! Opa! Rapaz! Já perdeu! Olha lá! Ele já perdeu a careta, porra! Sobrou os três finalistas aqui! Gente do céu! Essa é a final! Essa é a semifinal! Essa é a semifinal! 10 reais não vai pagar nenhum medicamento! 10 reais não vai pagar nenhum medicamento aí! Pera aí! Pera aí! Três, duas vezes! Na semifinal! Vamos lá! Valendo! Esse é grande hein! Vixi! A cara é doida! A cara é doida! O sapatão nem treme! Olha o Tegão! Olha o Tegão! Olha a cara doida! O sapatão nem treme! 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 Deixa eu... Deixa eu falar! Era melhor de vocês terem feito careta! Porque vocês terem que comer limão até um fazer careta pra sair! Não, não! Agora é a final! Vai lá! Vai lá! Vai! 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 Vai lá! Vai! Vai! vai pega a minha boca virgemária eita 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 é que encostei na mão é pai parece que ninguém tem carinha e agora os dois merecem cada um 10 um dá 10 pra cada um vamos pra não precisar acabar com o limão pode jogar fora eita